Associação Médico Timor-Leste, que é o líder nacional no político Sira, que suporta médicos e serviços, que é o médico que sacrifica a família que atende pacientes com a Covid-19. Dr. André Ractuir, informação no Ministério da Saúde, no Centro Integrado de Gestão da Crise Fossai, é a informação falsa, mas a informação é baseada na evidência no estudo do NBHAL desde o início da Covid-19. A Associação Médico Fossai Assunto levou-se conferência na imprensa e levou-se segunda semana. O pessoal saúdi, durante o atendimento ao serviço da Covid-19, nunca mais vai participar da política, do líder do NBHAL, que é a informação imparcial. Eu, o serviço, estou a minha profissão. Eu, o líder nacional, político Sira, para suportar médicos e serviços. Também, durante o serviço, eu sacrifico a minha moris, ou a minha família, a minha segurança, durante o atendimento ao serviço da Covid-19. E a informação é que durante o Ministério do Sáudio, ou a minha gestão de crise, a informação é que tem valor, a informação é baseada na evidência, baseada na estudo, ou a ciência é que tem valor, ou a ciência é que tem valor. No Nemos Microbiologista Laboratório Nacional, Dr. Nívio Sarmento, afirma, paciente NB positivo Covid-19. Lá os inventa, mas bem-lhe o teste de laboratório. Há foi em ralo, triazem, o refote amostra para o paciente Sira. Mas não é que tem protocolo de queira zona, paciente Sira, não é que tem, mas resistem, e triazem, o Hospital Nacional Guido Valadares. O Hospital Nacional Guido Valadares, nós temos a amostra, mandamos ir ao laboratório do Hospital Nacional Guido Valadares, e nós temos o teste, o teste de confirma, que é o SARS-CoV-2. Liga o paciente, que é o Mato? Sim. Sim, eu testo. O teste não é positivo, não divulga o resultado do laboratório, mas não é. Eu estou positivo. Não é que você matou o teste, não é que você mora. Sim. Não mora, nem a mãe, nem a todos, nem se mora. Se eu testo, eu testo, eu testo, e agora o resultado é positivo. Resultado do laboratório, é resultado do laboratório, não é, fila, falha, o paciente, a minha família, não é que todos deixam fechar a enferma. Eu estou no laboratório, eu sei o resultado, baseado na ciência, na minha filha, baseado no técnico, na minha filha, na minha filha, comparo com a nossa saúde, que eu falo com a qualidade externa, e a sua qualidade, comparável com a nossa saúde, e a minha filha, no resultado. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Imen.